Nesse vídeo você vai aprender a fazer essa viseira de proteção para ser usada por cima da máscara de proteção. Então a primeira coisa eu peguei um papel e recortei nas medidas 21 por 26 centímetros e aí eu dobrei ao meio e arredondei uma das bordas ali dobrada. Então mesmo eu ensinando como fazer o molde eu vou disponibilizá-lo aqui embaixo no box de informações. E a garrafa que eu usei foi de uma Coca-Cola de 3 litros. Ela tem essa parte meio que boleada na parte de baixo, só que um lado é mais alto do que o outro. Eu vou deixar esse lado que é mais baixo virado para frente para eu aproveitar uma maior área lisa da garrafa. E em cima ela tem o símbolo com essa curva e tem uma linhazinha. Eu vou posicionar ali também na linha. E aí eu marquei com uma canetinha e recortei. Depois para tirar a marcação de caneta é só passar um algodão com álcool ou acetona que sai tudo. Peguei um EVA e a largura dele eu cortei do tamanho de uma régua. E aí eu dobrei ao meio para poder marcar com mais facilidade. E usei uma cola de silicone para colar apenas na parte de cima, que é a parte que vai ter contato com a testa, que pode ser que incomode. Tem que segurar porque ela não cola na hora, mas tem que dar uma apertadinha e ela cola assim. Para furar eu usei um furador de papel, para furar dos dois lados passei um elástico e amarrei. Eu aconselho que você procure uma garrafa que seja mais lisa possível, que não tenha desenho. Porque a minha, por ter muita curva, ela ficou querendo fechar e isso pode incomodar um pouco. Então se você não conseguir achar uma garrafa lisa, eu recomendo que você use acetato. Eu acho que vai ficar muito mais confortável, porque aí o acetato é uma folha já aberta. Então ele não vai ficar muito enrolando e fazendo pressão no rosto, entendeu? Ele vai ficar mais confortável de ser usado. Mas o passo a passo seria o mesmo. Eu fiz na garrafa pet, porque é mais fácil para as pessoas encontrarem aí com mais facilidade, tá? Mas eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Se você não for inscrito, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!